Eu só agradeço a sua vinda aqui. Nossa, gratidão. Chegou uma hora de podcast. Gratidão demais. Tem mais algum recado, alguma coisa que você gostaria de colocar para o pessoal? Principalmente o pessoal, né? O pessoal da música. Com certeza. Acompanha aí, né? Continua me acompanhando. Tem muita coisa legal vindo aí. Esse é um ano para mim... É um ano musical para mim. Cada ano eu faço uma revolução solar como astrólogo, professor de astrologia. Esse é um ano onde eu estou dedicando para a música. Por conta disso, surgiu a turnê, o DVD... Um remix. Música, né? Um remix. Então, é um ano musical para mim. Para você seguir o meu trabalho, Instagram, arroba Kay Shramana. Está vindo muita coisa legal. Está vindo muita parceria legal. Festivais legais estão acontecendo. E o recado é, né? Vamos nos manter conectados. Porque esse é um momento de rede. É um momento de meta... Vou até brincando. É um momento metaversico musical. É. Tudo novo, né? De integração. Vamos entrar nessa nova frente. Nesse futuro musical. Com muito amor, com muito respeito. Com muita gratidão a quem está aí. Na pista, quem está no astral. Muita entrega também, né? Muita entrega. Com muita humildade. Isso. Mas deixando a nossa originalidade. A nossa identidade. Porque a gente não tem como fugir do que somos. Não pode se auto-sabotar. Somos o que somos. Mas com uma intenção de fazer aquilo que a gente gosta. Que é trabalhar para ajudar pessoas. A minha missão tem como propósito definido ajudar pessoas. Para que as pessoas voltem para as suas essências. Essa é a minha pegada. E a partir daí, tudo flua melhor para todos. E a minha música, a minha musicalidade é um canal para isso. O plano espiritual me doou para que eu pudesse também atuar nessa noite. Gratidão. Gratidão pela sua pessoa. Estava com saudade de você. Tinha tempo que eu estou vendo você aí nas pegadas aí. Nas viagens para lá e para cá. Estava com saudade de você. Agora a gente volta o contato. Quero ir no dia 16 de dezembro para a Xamã. Vou lá prestigiar vocês com certeza. Gratidão. E é isso. Sigam o Acaê. Escutem o Acaê. Encontrem o Acaê onde ele estiver. Que vale muito a pena conhecer essa pessoa aqui pessoalmente, principalmente. Gratidão, André. Poxa vida. Poxa vida.